Fala galera, bem-vindos a um Inside Cars, eu sou o Lipe Paiga e eu sou o Paulo Vaz. E você vai assistir agora a mais um comparativo de teclado. É isso aí, aquele teste que é quantitativo e não qualitativo. Vambora! Bom, e no vídeo de hoje, Paulo Vaz, nós vamos fazer um comparativo de teclado de picapes. Vocês adoram picapes, a picape ela sempre traz polêmica para o nosso canal, né? Sempre traz. É impressionante, porque parece que as pessoas só andam de picape no Brasil. Parece, tem muita picape. Tem bastante picape. Tem muitas, mas eu acho que para a gente aqui na cidade não resolve muito. Nós já falamos isso em alguns vídeos nossos. Mas, vamos pegar as versões top de linha das picapes médias. Então são elas, L200, Triton Sport HPS, Amarok Extreme V6, Chevrolet S10 High Country, Nissan Frontier LE, automático, Ford Ranger Limited 3.2 e Toyota Capota Luxe GRS 2.8. O que foi? Eu gostei do Capota Luxe. Ah, foi sem querer. High Luxe. Entendi. Bom, vamos lá então. São seis. Nós já fizemos o papelzinho aqui para sortear. Diferente das outras vezes, Lipe, ao invés da gente sortear três carros que vão ficar com você e três carros que vão ficar comigo e a gente escolher quem vai combater quem, nós vamos fazer mais uma vez diferente, Lipe. Muito bem. Nós vamos sortear, ó, tá aqui, tá solto. Peguei um, você pegou o outro. Isso. E esse vai ser o primeiro embate. Vitória. Pronto. Peguei a Amarok V6. Eu peguei a Frontier. Ó. Olha, vai dar uma briga boa aqui, hein. Ó. Ok, então Nissan Frontier LE 2.3. 2.3. E eu de Volkswagen Amarok Extreme. Lá vem as velas, né? Vamos lá, vamos lá. Pode começar, vai. Eu posso começar? Eu acho que eu vou, Lipe, de consumo urbano. Ótimo. Maravilha. Adorei. 8 quilômetros com litro. 8,9 quilômetros com litro. Vitória. Vitória. Vitória não. Um ponto para Nissan Frontier. Frontier. Olha o vaso. Ah. Pera aí. Potência máxima. Ah. Isso é muito chegado, você tá. 190 cavalos. 225 cavalos. Muito bem. Ponto para Amarok V6. V6. A peseira, os piram. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Torque fraco desse carro perto do... Não vou cair nessa, Lipe. Não, mas é mesmo. Mas tudo bem. Eu vou discutir. Vamos lá. Carga útil. Carga útil. Vamos ver. Carga útil. 1.105 quilos. Boloto. 1.000 quilos. 1.000 quilos. Ponto para Amarok. 2 a 1 para Volkswagen. E esta foi a minha virada. Paulo Vaz. Hum. Torque máximo. 45,9 quilograma força metro a 1.500 RPM. 56,1 quilograma força metro a 1.500 RPM. 3 a 1. Vitória da Amarok. Nós não vamos ficar nos prolongando e fazer outro. Porque são seis carros. Já ganhou. Hoje tem bastante coisa. Então vai lá. Vai. Tá bom. Próxima fase. Já está. Próxima fase. Eu já peguei um papel aqui. Eu peguei a Ranger. E eu peguei a S-Dat. Olha lá. O desafio de... S-Dat. É uma briga de americanas. Chevrolet contra Ford. O clássico. Por que eu estou de Chevrolet? Eu gosto de Ford. Ford Ranger. Limited 3.2. Muito bem, Paulo Vaz. Quem começa sou eu desta vez. Você que começa. Muito bem. Vamos lá. Carga útil, Paulo Vaz. Carga útil. 1.009 quilos. 1.049 quilos. Ponto para S10. Olha, ponto para S10. Ponto para S10. 1 a 0. Diâmetro de giro, Lipe Paiga. 12,7 metros. 12,2 metros. Muito bem. Pode parecer loucura, mas diâmetro de giro faz diferença no aplicar. E a gente sabe que S10 não interessa nada, né? Desgraçado. Obrigado. Lógico, caramba. Tá bom. Vai lá. Muito bem. Peso, Paulo Vaz. Peso. Peraí, tá em dimensões, né? 2.261 quilogramas. 2.101. Olha aí. 2 a 1 para a marca da gravata. Muito bem. 2 a 1. Vamos fazer assim. Aceleração de 0 a 100 km por hora. 10,3 segundos. Tomou? Tomei. 11,6. 11,6. Então, 3 a 1 para a S10. Vitória da S10. Ranger tá fora do campeonato. Comparativos de teclado. Comparativos de teclado. Vai, escolhe um aí, o que você quiser. Ah, de ponta cabeça Lux. E é o L200. Um duelo japonês. Um duelo japonês. Que coisa maluca, hein, cara? Interessante, né? Que coisa maluca. Muito bem. Hilux. No final das contas, a gente não premedita, mas dá quase certo. Né? Hilux e L200. Sou eu que começo? Peguei L200. Striton. Ah, só pra lembrar vocês, a gente não tá colocando preço nessa equação, porque, por exemplo, a Mitsubishi não divulga o preço oficialmente, então você chega na concessionária, cada um recebe um preço lá, porque quando ninguém divulga o preço, pra mim é isso, eles olham pra sua cara, vêm se você tem cara de trouxa ou não, e aí vai mais barato ou mais caro. Não, o IP não vai fazer um negócio desse. Mas é que não divulga no site deles, então não tem como a gente usar o preço. Então, aí eu não vou usar o preço do carros da web, porque, por exemplo, o da Ranger tá muito diferente aqui no carros da web do que tá no site da Ford. Pois é. Tá 12 mil mais barato aqui. Então, 12 não, 8 mil mais barato. Então, a gente resolveu não usar o preço como um fator aí. Então, L200, você começa. Paulo Vaz. Eu começo. Torque máximo, IP. 43,9 quilograma, forçamento a 2.500 RPM. 45,9. Ponto. Ponto de Hilux. Para Hilux, que é a GRS, que é aquela versão toda adesivada com visual bem mais legal, né? 2.8 turbo. Turbo diesel. E potência máxima, Paulo Vaz. Potência máxima, 177 cavalos, Felipe. 190 cavalos a 3.500 RPM. Beleza. 1 a 1. Ângulo de entrada, Lipe Paiga. Onde tá isso? Tá em dimensões embaixo de peso. Ângulo de entrada, 30 graus. 31 graus. Então, tá 2 a 1 pra vocês? 2 a 1 pra mim. Tá certo. É, agora você vai pensar direitinho, né? Paulo Vaz. Inclinação lateral máxima. Sacanagem, cara. Hilux. Eu tenho que usar. Onde é que tá isso? Tá embaixo, tá do lado direito. No dimensões do lado direito. É o último item de baixo. Não tem. Não tem. Ah, ô, Capota Lux. Paulo Vaz. Potência específica. Potência específica. Você sabe que vai ganhar, né? 64,25 cavalos por litro. 77,81 cavalos por litro. Olha lá. 2 a 2. 2 a 2. Agora pergunta derradeira. Derradeira. E agora vai fazer o desempate. Decidir quem leva. Se é Hilux. Ou se é... Vão livre do solo, Lipe Paiga. 22 centímetros, Paulo Vaz. 28,6 centímetros. Então, vitória da Hilux. Ó, foi apertada essa, hein? Foi apertada essa, hein? Eu fiquei com a Hilux de novo. Eu fiquei de Amarok again. Ô, louco. Agora vai, hein? Amarok versus Hilux. Paulo Vaz, eu começo agora, certo? Era eu que começava. Era você? Então pode começar. Consumo, Lipe Paiga, urbano. 8 quilômetros por litro. 9 quilômetros por litro. Ponto para Hilux. Muito bem. Paulo Vaz, aceleração de 0 a 100. Aceleração de 0 a 100 em incríveis 13,8 segundos. Olha, esse aqui dá tempo de chegar a 60, brecar, acelerar de novo e chegar a 100 junto. 8 segundos de 0 a 100. Esse carro anda muito, né? Ponto para Amarok. Estamos empatados em 1 a 1. 1 a 1. Paulo Vaz. 1 a 1. Diâmetro mínimo de giro, Lipe Paiga. 12,9 metros. 12,8. Uhul! Ponto para Hilux. 2 a 1, Hilux. 2 a 1, Hilux. Meu Deus do céu, Paulo Vaz. Carga útil, Paulo Vaz. Carga útil. Carga útil, 1.000 quilos. 1.105 quilos. Ponto para Amarok. Amarok deve ter a maior caçamba. Aqui não tem dia. 2 a 2. Tem, tá escrito porta-malas. Não, mas aí tá em litros. Tudo bem. Não em, não em... Ah, o tamanho. Tamanho. Não, não tem isso, não tem. Tá em volume. Então é você, Paulo Vaz. Peso, Lipe Paiga. 2.185 quilos. 2.090 quilogramas. Muito bem. A melhor picape foi eliminada. Foi eliminada. Então, 3 a 2 para a Hilux. E aí a Hilux. A Hilux GSR. Agora a Hilux enfrenta a L200. Não. A S10. A S10. A L200 já foi embora. Foi passeada. Então agora... S10 versus Hilux. O embate final. Vamos lá, Paulo Vaz. Depois da triste eliminação da Amarok V6. Mas que ficou no terceiro lugar. Vai, é louvável. Triste, não é? Terceiro lugar não, né? Porque de repente ela podia enfrentar a Hilux e ganhar. Mas a gente não vai fazer isso. É isso que eu tô falando. Não tem terceiro lugar. Tem um campeão. Ela enfrentou a Hilux e perdeu. Ela poderia enfrentar a S10 e ganhar. Mas eu falei pra vocês e você falou... Não, quem ganhar ganhou. Porque uma que ganha ganhou e da outra... Quem ganhar ganhou. O resto tanto faz. O que importa é quem vence. É, tá bom. O segundo lugar não vale nada, como diria Nelson Piquet. Mentira, vale. Mas pra gente aqui o que importa é o vencedor. Vamos lá, Paulo Vaz. Vai lá. Você que começa agora. Chevy S10 High Country. Paulo Vaz. Hum. Carga útil. Na picape isso é muito importante, pessoal. Mil quilogramas, Lipe Paiga. Mil e quarenta e nove. Ponto para a S10. Ponto para a S10. Lipe Paiga. Consumo rodoviário. 8,7 quilômetros... Não, rodoviário. Ah, rodoviário. 10,6 quilômetros com litro de óleo diesel. Olha, mas foi pra um pelinho. 10,5. Então, eu ganhei 2 a 0. Ah, não. Ponto para a S10. 2 a 0 para a S10. E agora vamos para o Finish Him. Que ele tá assim, ó. Aí ele vai fazer aquela de tchá-tchá! Arrancar o coração fora. Paulo Vaz. Torque máximo. Quarenta e cinco vírgula nove quilograma força metro, Lipe Paiga. Cinquenta e um quilograma força metro a dois mil RPM. Vitória da Chevrolet S10. No final das contas, o Brasil não está errado. A picape S10 é a mais vendida. Melhor picape do Brasil. Melhor picape do Brasil, segundo o nosso comparativo de teclado, além de ser a mais vendida, é claro. Então, não restam dúvidas. Se você quer comprar uma picape, compre a S10 High Country, porque ela é, de fato, a melhor. S10 mandando muito. E assim, não vem com essa de Hilux pra cima de nós, porque a gente acabou de provar que a S10 é melhor. É, e não vem com o Amarok V6, não. Aquela picapinha de agrobóide cidade. Manca. É. Que não cabe nada na caçada. É. É. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso comparativo de teclado com as picapes médias. Se você gostou desse vídeo, dá like aqui e se inscreve aqui, se ainda não é inscrito no canal. E também ativa aqui embaixo, no sininho, as notificações pra ficar sabendo de absolutamente tudo que a gente traz pra vocês. Isso aí. Em cima das nossas caras aqui, vou colocar vídeos agora pra você não ter mais que olhar pra gente. E você pode procurar e conhecer mais do conteúdo do nosso canal. Valeu? Grande abraço. Abraço. Até o próximo vídeo.